Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto diferente, tá? É umas dicas assim sobre vida acadêmica, sobre quem tá pensando em fazer sobre a área da saúde e no caso a minha faculdade é odontologia. Não estranhem a minha cachorra no meu colo, é porque ela é muito manhosa, então eu resolvi fazer um vídeo com ela no colo pra não ficar chorando aqui perto da gente, tá? Pra não atrapalhar o vídeo. Então, gente, eu vim dar algumas dicas sobre o meu curso que é odontologia, tá? Então, eu pensei muito em fazer veterinária, quase fiz veterinária, mas assim, eu gosto tanto dos bichinhos, eu tenho um amor assim por animais tão grande que eu não ia ter coragem de ver o sofrimento deles. Então, agora eu vou fazer a tag com vocês sobre o meu curso, tirar algumas dúvidas de vocês, tá ok? Então, vamos lá! Qual o seu curso de graduação? É odontologia, como eu já falei pra vocês. Número 2. Quantos períodos ele tem? Em qual você está? O meu curso tem de 8 a 10 períodos. Na minha faculdade são 8 períodos e eu estou, graças a Deus, no sexto, tá? Estou de férias agora e em agosto já estarei no sexto. Número 3. Por que você escolheu esse curso? Porque eu amo a área da saúde, eu amo biologia, eu amo o saber do ser humano, me encanta muito esse tipo de conhecimento. Então, eu já peguei essa área, eu gosto muito do sorriso, eu acho assim, super importante. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, ter o cabelo, ter o corpo, ter o rosto, ter qualquer coisa assim, lindo, ser perfeita. Mas se a boca não tiver legal, se não tiver com sorriso em ordem, não tiver saúde dental, não tiver beleza também na boca, eu acho que ia acabar estragando todo o conjunto. Então, pra mim, é uma coisa assim, essencial no ser humano, que é o sorriso, que é o cartão de visita, que é o que você apresenta pro mundo. Quarta pergunta, antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Sim. Eu era uma dentista, eu já sabia mais ou menos tudo isso sobre a profissão, o piso salarial. Então, eu já tava assim por dentro das minhas expectativas reais, né? Pergunta 5. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os carouros? O primeiro dia de aula que eu fui mesmo é aquele dia de apresentação dos professores, apresentação pessoal, é aquele dia que você conhece toda a faculdade. Então, a minha faculdade é só da área da saúde, então lá tem medicina, lá tem enfermagem, lá tem veterinária. É uma faculdade, assim, bem legal de você conhecer, você conhece os laboratórios de anatomia com os cadáveres. Também conhece lá os laboratórios com os microscópios, com as lâminas de células, de tecidos. Então, é muito legal mesmo. Você conhece a clínica odontológica, que são clínicas que você atende os pacientes lá. São clínicas que você olha assim, os seus olhos brilham, nossa, é aí que eu vou estar lá pra frente. Então, o primeiro dia é basicamente isso. Você fica deslumbrado, você fica sonhando com tudo que tá por vir. Número 6. Sobre se o TCC já começou a fazer, qual tema pretende abordar? Eu não comecei a fazer o TCC, eu não sei qual tema abordar ainda também, porque, assim, a faculdade de odonto é muito dinâmica. Então, muitas faculdades, o ápice do ápice, a coisa mais importante é o TCC. Não tô falando que na odontologia não seja, é sim. Só que na odontologia você se preocupa muito com o que você tá aprendendo ali no dia a dia, porque você aprende e põe em prática. Então, você é muito preocupado com o paciente, com o que você tá fazendo lá. Você dá muito valor à vivência do momento. Não só o TCC que você vai fazer pra terminar o seu curso. Não, mas o que você tá fazendo em prática no seu curso. Porque é uma profissão totalmente prática, é uma área da saúde. Então, você tá lidando com a saúde dos pacientes. Então, no meu TCC, ainda não tenho certeza sobre o que eu vou fazer, mas ano que vem é o prazo máximo, né, pra eu já ter isso na cabeça. Então, ano que vem eu já vou começar a pensar nisso com seriedade mesmo, porque aí o tempo é curto pra fazer e passa muito rápido. Sete, você se considera uma boa aluna? Eu me considero uma boa aluna, sim. Porque eu sou uma aluna que não ando ficando de DP, sabe? Tem gente que arrasta diversas DPs pela faculdade. Não é uma coisa boa. Tem uma hora que você vai ter que parar e fazer tudo aquilo pra você conseguir ir adiante. Então, eu nunca cheguei nesse ponto. Eu procuro entender a matéria, não decorar. Eu não consigo... Quando a matéria é mais decoreba, alguma coisa assim, eu já fico meio perdida, porque eu gosto de entender, de saber. E aí sim, né, você conseguir transmitir aí o seu conhecimento num trabalho, numa prova. Eu acho que assim é muito mais fácil, muito mais leve. E é assim que eu gosto de fazer, porque eu realmente gosto do meu curso. Oito, você está 100% satisfeita com o curso que você escolheu? Sim, estou satisfeita. Estou apaixonada, tá? Eu ainda não fui pro mercado de trabalho, ainda não tive essas decepções que as pessoas têm no mercado de trabalho. Mas com o curso eu estou satisfeita, sim. E supriu todas as minhas curiosidades, assim, do corpo humano, sabe? Curiosidades que não é só dente que a gente estuda. Acho que a odontologia só vai ver boca, só vai ver dente. Pelo contrário, gente. Você vai estudar o corpo humano inteiro. Você vai estudar a nível celular, a nível anatômico. Você vai ver de tudo, pra partir lá do meio da faculdade, que você vai começar a focar em dente. E dente é uma coisa complicada. Não é uma coisa assim, resumida. É uma coisa que você estuda a fundo. Estuda, você estuda minuciosamente em todas as matérias. E é muito bom. É um conhecimento, assim, muito legal. Gratificante de você ver na prática também com seus pacientes. Nove. O seu curso tem algum material específico que não tem outros cursos? Por exemplo, estetoscópios e calculadora científica? Nossa, eu acho que esse curso ganha de materiais que a gente precisa utilizar no dia a dia. Assim, pra vocês terem uma noção, a gente acaba gastando ao longo do curso da odontologia o equivalente ao preço de um carro, sabe? A gente, cada semestre, é uma lista nova. Listas caras. Você não vai encontrar lista na odontologia por menos de mil reais. Lista de primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vocês terem uma noção, eu tô no sexto semestre, meu curso tem oito. E ainda tenho lista de materiais. Então, você compra a lista de cirurgia, lista de prótese, lista de dentística, de endodontia. Então, todas essas matérias têm a lista específica de materiais. Tem que estar preparado, que além de ser um curso caro, é um curso que exige muito aí do financeiro na parte dos instrumentais que você tem que ter obrigatoriamente. Dez, na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Eu faltei no trote, tá? Mas eu fui e depois fiquei sabendo que foi bem leve, bem tranquila. Assim, é só mais uma brincadeira. Onze, o seu curso tem muita matemática? Graças a Deus, meu curso não tem matemática. A gente usa um pouquinho de matemática nessa área aí da medicação, tá? Na hora de fazer a conta de quanto o paciente vai precisar de tomar do remédio. Por peso, por horário. Então, a gente usa nisso, mas é uma coisa assim mais básica. Então, a gente não usa muita matemática. Doze, geralmente nas faculdades existem um ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanecem só com 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Com certeza. Gente, minha sala começou assim com uns 90 alunos. Sem brincadeira, muita gente. Aí, chega a primeira prova, aquele mundo de gente já não volta mais pra faculdade, é engraçado. Aí, chega o primeiro semestre e ainda tem aquelas pessoas lá. Segundo, beleza. Aí, quando chega, assim, começa a apertar, o negócio começa a estreitar, a matéria começa a pesar, a pessoa começa a conhecer a matéria também. Eu não julgo quem deixou o curso. De repente, ela foi conhecendo o curso e foi vendo que não era aquilo que queria. Assim como eu fiz no curso de química. Eu cheguei na metade do curso de química. Eu vi, nossa, realmente, não tem nada a ver com o que eu quero. E eu saí, fui fazer outra coisa e foi melhor pra mim. Então, na odontologia acontece muito isso mesmo. Então, principalmente, no segundo ano. Eu acho que a partir do segundo pro terceiro ano em diante, a sala, assim, diminui metade dos alunos. É assim, muito mesmo. Tem que ter pulso firme pra fazer uma faculdade. Tem que saber mesmo o que quer, porque é uma jornada e tanta. Treze. Quais dicas você daria pra quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Olha, gente, eu vou dar dicas pessoais, tá? Eu diria que você comece tudo levemente, tá? Você sabe que o começo da faculdade é tão fácil comparando com o depois. Então, se você acha uma matéria, um fardo, uma coisa difícil, veja, o pior está por vir, tá? Às vezes, no primeiro semestre, tem gente que, nossa, pra que estudar isso na odonto? Não tem nada a ver com o odonto? Que não sei o quê. Nada a ver, gente. A odonto estuda tudo. É o conjunto. É o ser humano. Então, você tem que estudar coisas, às vezes, que você acha que não tem um porquê. Então, já vou falando que quem trabalha é muito difícil conciliar com a odontologia. Odontologia é um curso difícil que te exige integralmente do seu estudo. Mesmo que você chegue em casa, você tem que estudar alguma coisa, você tem que atender o paciente ali na clínica. Às vezes, atrasa, acontece o imprevisto. Tem gente que tem horário pra sair porque tem que trabalhar, então tem que sair correndo. São coisas que na odontologia não dá pra fazer. Tem paciente que vai até... Você começa 8 horas da manhã, vai até 1 da tarde, você não consegue prever essas coisas, entendeu? Assim, exige muito de você mesmo. Então, é um curso que você vai estudar de tudo, já saiba disso. É um curso muito caro. A mensalidade é cara, os materiais são caros. Os descartáveis que você vai precisar usar muito são caros. Então, você sempre tem que ter um dinheiro porque você sempre vai estar gastando com o curso. Não é um curso que você gasta uma vez por mês e acabou. Não, é o curso que você paga mensalidade cara. É o curso que você paga os instrumentais durante o ano. Você vai pagando os instrumentais. É claro, pra quem tem muito dinheiro não faz diferença. Vai lá e paga tudo, compra tudo de uma vez, tá? Mas muitas pessoas compram e vão parcelando os materiais e depois vem outra lista e tem que parcelar o restante e vai juntando dívida. É muito caro mesmo o curso, então você já tem que ter um planejamento financeiro pra isso. E além do mais, no dia a dia, você sempre precisa de coisinhas a mais. Ah, acabou minha gase. Ah, acabou minha luva. Ah, acabou não sei o quê. Ah, eu perdi o espelho do kit clínico. Vou ter que comprar agora, vou ter que subir na dental e comprar, porque senão eu não consigo atender o paciente no outro dia. Então tem tudo isso no curso. Outra dica também, né, pra quem quer iniciar esse curso, é que você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoa, tá? Não adianta você gostar da ideia de ser um doutor, da ideia de ser um dentista. Você tem que gostar realmente de tratar de gente. Você vai ver boca de pessoas que estão expondo a sua intimidade. A boca é uma coisa íntima da gente, tá? Então você vai estar lidando com o ser humano, tá? Não só ali com os dentes dele. Você vai estar lidando com o ser humano como um todo. Então você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pôr a mão na massa. Você vai fazer muito isso na odontologia. É prática. Então essa é a dica que eu dou, tá? 14, você já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Já fiquei em DP sim, tá? Foram poucas, graças a Deus, muito poucas, mas já fiquei. Então o que eu dou dica de estudo? Que funciona muito comigo. Eu preciso redigir, eu preciso escrever o que eu aprendo. Então além de ouvir, eu preciso escrever. Muitas coisas eu faço mesmo ouvindo. Eu gravo a aula, o áudio. Ou eu mesma falando o áudio. Porque eu falando e eu ouvindo. É muito bom de memorizar sim. Como eu falei anteriormente, é muito importante mesmo você aprender. Você entender o que você tá lendo. Você entender o que você tá memorizando. Então a última pergunta, gente. Faça um resumo básico do curso pra quem tiver interesse em fazê-lo. Então é isso. A odontologia é um curso que você vai estudar geral. No começo você vai ver geral do corpo humano, tá? Da cabeça aos pés. Depois você vai especificar mais cabeça e pescoço. Depois você vai especificar mais boca, dente e o ser humano. Então você aprende na teórica e faz na prática. É coisa assim. Numa semana teórica, na outra prática. Teórica e prática. É isso que eu gosto do curso. Ele é muito dinâmico. Então isso daí é apaixonante. Lidar com o ser humano também é apaixonante. Você vai lidar com idosos, com adultos, com crianças, com doentes, com soropositivos. Com pessoas que têm doenças infectocontagiosas. Então você tem que saber lidar com o ser humano. Puta, meu paciente tem AIDS. E aí, professor? O que eu faço? Atende normalmente, como se fosse qualquer outra pessoa. E você tem que se proteger muito de doenças, tá? Tem que estar com as vacinas em dia. É uma paramentação perfeita. É uma profissão muito nobre que a pessoa está ali expondo sua intimidade a você. A gente abrir a boca, mostrar a boca pra alguém não é uma coisa fácil. É uma intimidade nossa. Uma coisa que muitas pessoas têm vergonha, têm receio, tá? E é uma coisa que você vai estar lidando todos os dias. E é isso que eu tenho que falar pra vocês. Espero que o futuro seja muito próspero. Final do ano que vem, final de 2018, eu me formo, se Deus quiser. Qualquer coisa, quem é da área, quem tiver mais interesse, quem quiser fazer pergunta, é só deixar aí embaixo do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, será super bem-vindo. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau!